Eu já posso debutar E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Eudaria, Eudaria Eu ainda não sei falar o nome do jogo Vocês deixaram muitos comentários e muitos comentários no último vídeo de Eudaria Então se você não assistiu o primeiro episódio dessa série Vou deixar o link aqui na descrição Com o card que vai estar aparecendo aqui em cima pra você assistir lá Porque a Vanessa tem que debutar no K-pop Ela não pode ficar no cativeiro pra sempre Serve Vaneção Eu joguei só o primeiro episódio de Eudaria Então vamos aqui pro segundo episódio Primeiros passos Após alguns contratempos, você finalmente saber um pouco mais sobre esse novo mundo O que é Eudaria? Para que serve a guarda de El? Você pode fazer parte desse mundo? E se a gente não morrer no cativeiro, onde botaram a gente, né? Eu perdi a... A Vaneção é gaga, que é? Eu perdi a noção do tempo desde que o tal de Jamon me trancou aqui Eu estou com a impressão de estar aqui há horas Talvez até um dia inteiro Eu continuei imaginando o pior e não consegui conter as lágrimas Elas começaram a brotar rapidamente e deslizaram pelo meu rosto Nesse momento, ouvi um barulho de chaves não muito longe de mim Click Vaneção, deixa eu te contar Click não é barulho de chave Tu tá louca, claramente Surpresa, eu levantei a cabeça bruscamente para ver onde vinha aquele barulho Alguém abriu a porta da minha cela Nossa, que linda essa pessoa aqui, né? Nossa, vai dar tudo certo, claramente Resumindo, a Vaneção tá morta Parece ser um humano Ele estava com uma máscara e olhava na minha direção sem dizer nada Eu posso estar ficando louca Mas é a pessoa menos estranha que eu encontrei até agora A Vaneção claramente tá louca Porque olha a cara desse cara Parece o capeta E foi graças a essa sensação que eu me senti tranquila Quando vi recuando para me deixar passar Eu posso ir embora? O homem colocou o dedo sobre a boca como se estivesse pedindo silêncio Eu percebi que ele estava desobedecendo a Mico E fiz o sinal com a cabeça de que eu estava entendendo Eu estava louca para ir embora desse lugar horrível o mais rápido possível Aí pra isso você segue um cara com uma máscara do capeta Muito seguro, Vaneção Tu é muito esperta Finalmente alguém estava me ajudando E eu não queria ele causar problemas por causa disso Isso se ele não estiver levando a gente para fazer um pacto e matar a gente Eu dei alguns passos para fora da minha cela E depois olhei em volta para ver se não havia nenhuma armadilha Quando eu me virei para agradecer ao homem que tinha me ajudado Ele tinha sumido Ah, agora ele é ninja É Naruto aqui Eu estava sozinho e poderia ir embora se eu quisesse Como tinha visto um monstro emergir do lago Eu deduzi que fugir por ali nadando não seria uma boa ideia Aleluia, Vaneção foi esperta O único meio era subir na escadaria imensa Iniciar o tutorial de deslocamento e terminar a conversa Gente, como assim dar um tutorial tóxico que eu já estou jogando aqui? Eu fui enganado? Eu sou só troxa na minha vida Nossa gente, olha que chique Eu não conheço essa tecnologia não Escadarias da prisão Acho que é aqui que a gente tem que ir, né? Claramente a gente está treinando aqui para debutar no capop Subir nas escadas, deixar a coxa fina Quando eu desci as escadas não reparei que aqui havia água Além de flores que eu nunca tinha visto na minha vida Era bonito e assustador ao mesmo tempo Terminar a conversa A gente está conversando com quem? Ah, então bora continuar subindo aqui, né? Olha gente, que lugar bonito para a gente dançar capop ali, ó Eu já imagino a Vaneção desfilando aqui cantando capop Seria nosso sonho? Estou suada Que escadaria foi essa? Ah, a gente pode escolher três saídas A saída da esquerda Essa luz que está saindo de uma porta, não sei Ou a saída pela direita E existe o velho ditado Sempre vai para a direita Eu cheguei em uma sala cheia de armas, escudos e outros metais Estava um calor sufocante Pois havia uma espécie de mesa cheia de brasas queimando Infelizmente colocaram um beco sem saída Eu dei meia volta para tentar encontrar uma saída Gente, como assim a direita não é saída? Esse jogo está errado Pode consertar isso aqui agora Ao voltar para a sala cheia de portas diferentes Eu pude ver alguém perto da escadaria Eu me escondi atrás de uma das colunas Eu não sei onde a Vaneção está vendo alguém Porque não tem ninguém aqui não A Vaneção está louca Opa, quem é esse? Já vai beijando a boca da Vaneção Ele não me viu Tive sorte Ele foi embora rapidamente pela porta no final da escadaria Ele estava acompanhado de um homem musculoso Então é eles que vão beijar a boca da Vaneção? Já agiliza isso logo e já beija logo Eu estou sem paciência Puxa vida Eu não dou um passo sem encontrar alguém Sair daqui vai ser mais complicado do que eu imaginava Nossa, a gente tem poucas opções agora, hein? Eu poderia tentar ir para a biblioteca? Poderia, mas o que vai ter na biblioteca? Livro? Então claramente lá não vai ter nenhuma saída Então vamos seguir para esse corredor das guardas Ah, não tem nada aqui também Eu entrei em uma sala semelhante a uma cozinha Havia um troço que parecia uma colmeia gigante Que eu sinceramente não sabia o que era Mas as prateleiras e a comida na mesa me confortaram Pouco me importava onde eu estava Eu tinha o que comer A Vaneção sou eu na vida Eu só saio se for para comer Se for para fazer outra coisa nem me chama Comer é vida Grunin Minha barriga começou a fazer barulho Puxa, eu devo ter ficado trancada mais tempo do que eu imaginava Estofaminta A gente pode pegar o alimento ou não pegar Não tem um milkshake de óleo aqui não? Vamos pegar o alimento Porque se a gente não comer A gente não vai ter força para correr Vai que alguém quer matar a gente Eu estava quase pegando um pedaço de pão Quando alguém apareceu e me pegou pelo pulso Impedindo-me de fazer algo Resumindo, eu já comecei o Dara tomando decisão ruim Eu só faço merda Gente, que cara é essa aqui? Parece que ele está muito feliz em pegar a gente Hum, o que temos aqui? Ah! Pelo que vejo, você está com fome Ninguém nunca te ensinou que é feio roubar? Não é o que você está pensando Era um homem vestido de branco Com cabelos compridos e orelhas pontudas Parece até que, ao invés de entrar no círculo dos cogumelos Eu comi um A Vanessa está louca, claramente O que você está fazendo aqui? Moço, eu só queria cantar capop Não acredito, você de novo? Ela estava copiada de várias pessoas Inclusive os dois homens que quase conseguiram me achar há pouco Gente, quem é isso aqui? Ele é um unicórnio? O que está acontecendo nesse jogo? O que está acontecendo? Claramente o unicórnio sou eu na vida Esse humano entrou na sala do cristal E agora está aqui, roubando comida Não é verdade, eu não roubei nada Então explique por que a sua mão estava tão próxima do pedaço de pão Eu só queria um pedacinho de pão Não estou nem pedindo beijo na boca Eu queria pegar, mas não tive tempo Eu sabia, foi ela que roubou o pão e o leite Leite? Eu nunca roubei leite Confesse que você pegou o pão Não peguei Eu bem que queria pegar esse aqui Mas eu... Foi um garoto do refúgio que pegou Eu já briguei com ele Eu ia justamente te avisar Ah, está bem Eu disse que não peguei nada Mas salvaram uma lágrima de dragão na sala de alquimia Estão vendo? Você! Devolva essa lágrima agora mesmo Estão achando o que? Que eu sou a Daenerys? Que controla os dragões? Eu não sou não A Vanessa só é uma cantora de capop Uma lágrima do quê? Eu não tenho nada disso Vocês vão colocá-la novamente na cela E dessa vez vigiem muito bem Quem sabe assim ela não roube mais nada Eu vou bater nessa mica que ela está se achando muito Eu sou a Vanessa, me respeita Não, eu não quero voltar para aquela cela Quantas vezes eu tenho que repetir? Eu não sei como eu cheguei aqui Como poderia roubar alguma coisa? Não fale comigo nesse tom de voz Querida, falo com você do jeito que eu quiser Ela iria falar algo Mas o homem com um chifre tomou a frente Mico, por favor Nós poderíamos ao menos ouvir o que ela tem a dizer O que acha? Hum, vocês que sabem Perfeito, jovem Por favor, culte tudo Todo mundo está olhando para mim É constrangedor Gente, todo mundo gosta da Vanessa A Vanessa vai beijar a boca de todo mundo aqui Menos da Mico, que eu não gosto dela Eu não sei por onde começar Ai, ai Ela começou a bater de leve o pé no chão Impaciente Então nos diga como chegou aqui Só isso Então... Eu só me lembro que eu estava passeando na floresta Eu caminhei perto de uns cogumelos estranhos Que formavam um círculo Depois vi algumas luzes A partir daí não entendi mais nada Eu tenho certeza de que era um círculo de uma feiticeira Era o que? Espere A magia te trouxe diretamente para a sala do cristal? Isso mesmo Eu estava lá quando a luz foi embora Isso é impossível Essa sala é protegida Querida, a Vanessa é a rainha Eu cito que ela não está mentindo Então você já pode beijar nossa boca Por favor, eu não quero causar problemas Eu vou apenas voltar para casa Infelizmente isso é impossível O círculo funciona em uma só direção O quê? Podem levá-la de volta para a cela Nós iremos buscá-la quando pudermos enviá-la de volta ao mundo dela Eu já disse para esse moço que eu não sei falar a língua dele E ele continua falando isso? Moço, fala português? O Jamon, o Ramon Eu não sei falar o nome dele Veio para perto de mim para pegar no meu braço Eu dei vários passos para trás Para me distanciar dele Não, não Eu não volto mais para lá Eu estava pensando Como você conseguiu sair da cela? É mesmo Você diz não saber de nada Mas foi capaz de sair de lá Alguém abriu a cela para mim O melhor é a cara dele de chocado Eu acho que era um homem Ele estava vestido de preto e tinha uma máscara Não acredito Nós estamos perdendo tempo com ela Ele voltou Ramon, venha Vamos inspecionar o local Parece que não vou voltar para a cela E ela Coloque na prisão Falei cedo demais A Vanessa parece eu na minha vida Quando eu estou feliz acontece alguma coisa e eu fico triste O homem de pele morena sai da sala ao mesmo tempo que a mulher chamada Mico e Ramon O de cabelos negros estava prestes a sair Mas decide dar meia volta e vir na minha direção Ou melhor Na direção da pessoa que estava atrás de mim Quero O pequeno me disse que tinha escondido a comida Mas eu tenho tempo de procurar Você poderia ver isso para mim? Como assim o nome dele é Quero? É você que deve cuidar disso, não? Oh, não é minha responsabilidade Ele saiu da sala e parecia feliz E a espécie de unicórnio parecia não estar gostando Parece que já vai ter treta aqui Eu gostei de treta Eu vou fazer um inventário da sala de alquimia Talvez mais coisas tenham sumido O que acha, Quero? Quero é um nome muito esquisito Está bem O nome dele é Quero Todos tinham saído Nós dois estávamos sozinhos E a beija é nossa boca Aproveita que a gente está sozinho É... Bom... Vamos para a prisão Você poderia me acompanhar? Não Eu já disse mais de mil vezes Eu não volto para lá nunca mais Ora, não precisa gritar assim Eu tenho... Eu acho que tem uma solução Qual? Se você me ajudar a recuperar a comida que o pequeno pegou Quem sabe o amigo mude de opinião sobre você E não te envie mais para a cela Você acha? Eu aceito Resumindo Esse jogo aqui está parecendo a mordose Que a gente tem que ficar ajudando todo mundo E a gente não ganha nada A gente é trouxa em todos os jogos Mas bom, amigos Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E tenham se divertido Então se você gostou Não esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo E comentar o que você achou do vídeo E claro, se vocês quiserem mais eu darei aqui no canal Deixem muitos gostei E muitos comentários que com certeza eu vou trazer de novo dessa série Porque eu quero saber se a Vanessão vai conseguir debutar no Kpop ou não Ah, inclusive vocês me avisaram nos comentários do último vídeo Que essa chaminha chamada mana Na verdade é o nosso ponto de ação E eu estava gastando com roupa Eu sou muito burro Mas se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve clicando aqui embaixo E não se esqueça de ativar o sininho que está do lado de inscrito Para você receber todas as notificações no celular ou no e-mail Porque às vezes o YouTube não envia o vídeo para vocês Então é muito importante vocês terem o sininho ligado E também me acompanhar nas minhas redes sociais Que estão todas aqui na descrição do vídeo Eu estou sempre avisando quando tem vídeo novo Então é isso, amigos Até o próximo vídeo e... Tchau! Eu não sou o único que você deve convencer Se o Caxiel se recusar a tocar Não avançaremos muito Eu já sei como a gente vai convencer o Caxiel A gente vai oferecer um beijo da Valesca Popozão Sem não aceitar é porque ele é trouxa Porque todo mundo quer a Valesca Popozão Só que não